Rapaziada, passando aqui rapidão no começo do vídeo, pra pedir aquela ajudinha de você, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, valeu? Fica com o vídeo. Cair, 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 cair. Porra, mano, não era pra tirar não, mano. Caralho, mano, caralho, mano. Desgraça, emocionado, velho. Como é que eu vou atirar, mano? Velho, vai querer deter a moto aí no vagabundo? Claro. Prender, prender. Tá, tá. Só o sargento mais deter aí. Pode aprender a moto. Ô, vai fazer seu trabalho lá, ó. Pra que prender a moto, cara? Entrou com o tiro, cara. Pra que, porra? Prender a moto, porra. Não começa, não começa a pintar aqui no meu ouvido, não, velho. Vai tomar no cu, porra. Ah, que fuder, pau no cu. É, não vai ter condição, hein. Porra, tomar no cu, mexe no meu saco, não. Pô, amigão aí de... Pô, entrosa não, pô, entrosa não, fica de boa, pô. Vai acabar de perder o bop lá, velho. Pô, entrosa não. Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Você vai ver, senão ele não vai botar aí. Vai lá pro quê? Com o frouxo do caralho. Espera aí, porra. Eu vou morrer de fome, rapaziada. Tem que comer aqui. Tem que comer seu, velho. Vai tomar no cu, não. Não entrosa não, não entrosa não, não entrosa não. Não entrosa não, não entrosa não, pô. Segura você aí, cara. Não entrosa não, pô. Pô, deixa eu quieto aqui de boa, pô. Então pronto, então não fala comigo não, pô. Berenho, você quer uma comida, Berenho? Calma Berenho, calma Berenho, calma Berenho. Mano, se vocês capitano, quando eu sair da prisão, vou voltar e vou fuzilar vocês. Não vai fazer nada, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada, não vai fazer nada. Tanto que tá se tremendo e latindo aí, ele vai parar lá atrás, né? Aí, Berenho, eu vou te revistar aqui. De novo? Parece um pincher. Correto, aí, ó. Por isso que eu não sei de tal. Pé de cabra, chave entre eles. Arruma a mochila dele, arruma a mochila dele. Não, não tô com estresse, não. Aí, ó. Droga. Ox não é droga, não, tá? Não. Prova que é droga. Prova. Se eu tomar, eu vou ficar estressado aqui. Bora, bora apostar. Bora valer 10 mil agora. Bora tomar. Vai pro celular do celular. Deixa o Ox aí, pô. Ox é remédio, pô. Vai pro celular do lavão. Vai, tira, tira a roupa dele. Bota a roupa nele aí, vambora. Exalcheme aí, pô. Tá louco, Belinho. Você que entende de remédio, vai pra farmácia, pô. Vem falar aqui, pô. Vem falar aqui, caralho. Vai tomar no cu. Vai bater em mim mesmo, filho da puta. Vai bater em mim mesmo, filho da puta. Tá fudido. Dá uma licença aqui, dá uma licença aqui. Tá tomando disciplina também, pra não deixar o papo não. Boca morreu. E aí, velho? Vai fazer a pé agora? Qual vai ser, velho? Caralho, deixa dormir aí. Porra, levanta o cara, porra. Vai. Vai tomar no cu, filho da puta. Vai tomar no seu cu, bárbara e filha da puta. Quer outra filha da puta? Vai. Sua desgraça. Vai, atira novo, atira novo, sou arrombado. Olha pra mim. Toma aí, olha. Para, senão eu vou te matar. Mata novo, mata novo, porra. Porra. Esse aqui pode deixar, pode deixar, pode deixar que esse aqui vai te perder. Esse aqui pode perder. Pd seu cu. Pd. Pd. Toma no cu, rapaz. Seu cu, dê. Pd. Pd.